Vento, sol, lar e estrela de um mar A terra azul da cor de seu destino Vento, sol, lar e estrela de um mar Você ainda quer morar comigo? Se eu cantar, não chore, não É só a poesia Eu ainda preciso ter você Por mais um dia Ainda gosto de dançar Um dia como é você Sol, girassol, regimento, sol Você ainda quer morar comigo? Vento, sol, lar e estrela de um mar A direção da cor de seu canelo Se eu morrer, não chore, não É só o lar e estrela de um mar Maravilha, não chore, ainda moro nessa mesma rua É você, você é bem Ou será que é tarde demais? O meu pensamento tem a cor de seu destino Hoje é só que tem agora o seu cabelo Tudo é o pensamento e tem agora o seu destino Hoje é só que tem agora o seu cabelo Hoje é só que tem agora o seu cabelo